30 segundos, né? Sabe como é? Não, não sei. Como não? Aí assim, põe a mão pra trás? Põe na cabeça, a mão pra trás e dança. Não, não, parou, 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 parou. Mas não é com a maçã. Não é com a maçã? Pode trazer. Ah, louro! Ah, isso é quem inventou. Isso foi o Márcio de novo na hora do almoço, né? Não tem o que fazer. Hã? Como não vai? Como não vai, ó? Ah, meu Deus! Quem inventou isso agora? Eu quero saber, quem foi o... Nem te conto. É? Puts, grilo. Quanto tempo? Hã? Um minuto. Não, diretor, um minuto não vai dar. Tudo é um minuto. Eu negocio por 30 segundos. Não, diretor, 30 segundos. Vou me sujar toda, diretor. Tá bom, chora, Nino. O que você tá indo pra lá? O ovo não pode cair, rapaz. Senão eu perco o ponto. Não, não, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Não aperta, hein? Não aperta! Ai, meu Deus! Tá com medo? Hein? O máximo pode rolar. Você é quebrar o ovo. Não pode fazer, não. Fica em pé. Fica... Ah, é sujo de tomar banho. Não nasceu de plástico. Ó. Pronto. Não aperta, meu Deus. Não aperta. Vamos lá, hein? Esquira. Ó. Vai. Rodo! Vai lá! Não ri. Não ri que a gente quebra o ovo. Tão indo bem, ó. Tão indo bem, ó. Ó o ovo, cuidado! Se machucar em pé, eu tô... Não muito. Não muito! Ah, é sujo! Você me sobra, paceta! Não cheira perto! Não cheira perto! Não cheira perto! Ai! Ai, quanto deu! Quanto deu! Não cheira perto! Quebra o ovo nele! Quebra o ovo nele! Pronto! Ó lá! Bem feito! Quem mandou você? Você... Olha aqui, ó a situação, ó! Ó aqui, olha aqui, ó, ó, ó! Agora, ó, ó! Um rapaz... Olha, ganhamos! Conforme você vai pondo mais ar quente, mais possibilidade ele tem de subir. É, ele já tá quase querendo subir aqui. Ah, então não vai sem eu, não. Valoro, vem cá. Não, não, eu não vou, não. Você falou sem eu, sem eu é tu. Como assim? Vai nessa que eu não vou não. Ah, tem um pezinho. Olha, que legal. Ó. Tá, ó, bota o pé aqui, ó. E aí vem aqui, eu não preciso de papel nenhum lá, porque o que aconteceu, aconteceu. Eu não vou. Vem, Loro. Não, não vou. Ai! Agora segura. Ô, Amar! Que isso? Ah, meu pai do céu! Segura a mulher aí, rapaz! Ai, que ótimo! Eu tô dizendo que isso não vai dar certo, você não me escuta. Aí a gente pode dizer assim, caiu do balão antes de começar. Agora, eu preciso de mais alguém pra vir aqui comigo. Não, eu não vou. Vem, Loro. Não. Vem? Não, eu não vou. Vem, traz a câmera. Não vou, não. Vai lá, vai lá, vai lá, Ricardo. Vai lá. Então vem o capeta, que tá mais perto. Vai lá. Capeta, vai lá. É? Vai, capeta. Vamos, vamos levar a câmera. Sobe lá. Vai lá. Alguém ajuda, não precisa. Ué! Que situação! Vai lá, vai você que eu não vou. Vem, Loro. Não, não vou não, vai fundo. Como não? Não, eu tô fora. Ah, então eu vou fazer uma coisa. Você faz o programa sozinho aí, entendeu? Não, para com isso. Ué, tá me levando embora. Não, alguém amarra esse balão aí, por favor, que ela já tá com graça. Eu não sei que horas. Não, tu tá com coisa aí. E o bicho com esse monte de gente aqui em cima? Não vai, não sobe. Vai subir. Tchau, Loro. Tchau. Ó, deixa amarrado isso aí, hein? Não solta, não. Como amarrado? Não, não vai soltar isso aí. Eu tô querendo passear e deixa amarrado. Nem pensar. Vai. Tchau, Loro. Aí você faz uma costura com palito, olha. Que situação. Pronto. Costurei o rabo do frango. Ó, Loro. Você já imaginou, Loro? Parente seu e tudo. O que você tá com essa cara? Eu tô achando essa cena meio chocante pra mim. Eu posso não participar dessa culinária hoje? Ei, Ana Maria. Tô fazendo tão bonitinho, Loro. Eu vou ficar ali no camarim, eu volto depois. Então tá legal, não gostei. Olha aqui, Loro. Pô, eu não quero ver isso, não. Não me leva mal, mas eu preferia não ver isso. Pô, tá brincando, né? Oito ovos inteiros com claras e gemas. Mãe, uu, 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 uu. Miau. Aí, dá licença que eu tô trabalhando aqui, ó. Ô, filha da mãe. Como é que você passa na frente da minha câmera? Você acha que isso aqui é o quê? Rádio? Isso é TV, filhão! É! O artista tá no ar, o cameramen passa, vou... Faz o seguinte, vem aqui! Vem trabalhar no meu lugar! Fica, fica aqui! Você magoou a minha imagem artística, tá? Rapaz, tu já tá obeso! Tu vai ficar gordão! Eu quero! Não! Eu quero isso! Não, Loro, não pode, Loro! Pode! Você vai sujar a Belinha, você vai engordar, Loro! Eu já tô gordito! Que bela! Que doce! Olha lá, tá vendo como ela é educada? Rapazinho! Nós estamos dois melecados, ajuda aí! Sabe o que é isso? É um boné! É um boné! Vou pôr, pra você sentir a diferença! É um boné! Muito bem! Agora, eu quero vir lendo de manhã, né? Mas o que o boné faz? Ele vai ler pra você! Aí, ó, acende um led! Olha que legal! Acende um led! Olha que legal o led! Aí eu venho dentro do carro! Gente, eu no escuro já estava demais agora com faróis de milha! Tinha dois vagabundaços que trabalhavam numa fábrica! Aí eles não estavam afim de trabalhar, mas não tinha jeito de sair, assim, da empresa, sem perder o dia de serviço! Aí o espertalhão virou pro outro e falou assim, rapaz, eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou bancar o doido, e aí ele me dispensa, eu passo o resto do dia em casa, assistindo sessão da tarde, por exemplo! Coisa boa! Mas, rapaz, o outro fala assim, como é que você vai fazer? Ele falou, presta atenção, que eu vou te mostrar! O cara subiu lá em cima, no teto da fábrica, e ficou pendurado de ponta cabeça! Ficou todo mundo assustado, chamaram, encarregado, o cara veio e falou, rapaz! Que que é isso aí, maluco? Desce daí! Aí, desce daí, meu filho! O que tá fazendo aí? Aí ele gritou de lá e disse, meu, sou uma lâmpada! Aí o encarregado olhou pra ele e falou, desce, pega suas coisas e vai pra casa, você tá muito estressado! Descansa o resto do dia! Aí ele, enquanto ia saindo, olhou pro outro e falou assim, é, burro, vai trabalhar! Aí o outro, mais esperto ainda, saiu andando atrás dele! Aí o encarregado pegou e falou assim, ei, peraí! Ele é lâmpada, tá passando mal! Vai embora pra casa descansar, e você vai aonde? Mas sabe o que que é, chefe? Eu não consigo trabalhar no escuro, eu vou também! Hahahaha! Eu tava da caixa de mão!